O Real Madrid não para de contratar promessas brasileiras O primeiro foi Vinícius Júnior galera Logo depois veio o Rodrigo E agora a mais nova contratação O brasileiro de 18 anos, cria do Flamengo, campeão da Libertadores e brasileiro, Reinier Vou simular a carreira desse jogador no FIFA 20 modo carreira e ver até onde ele pode chegar E lembrando galera, não irei evoluir o jogador Eu somente serei como vocês mano, um mero espectador Sem a minha interferência, será que ele vai evoluir bem? Vai continuar no Real Madrid? Ou vai acabar indo para outro time? É o que vamos descobrir mano E aliás, será que vai ser convocado pela seleção brasileira? Será que vai ser o herói da Copa de 2022 ou 2026? Bora descobrir No FIFA 20 ele começa com 17 anos, uma visão geral de 72 galera 1,85 e 72 quilos Será que o moleque vai vingar no futebol mundial, mais precisamente aqui no FIFA 20 modo carreira mano? Bora tentar descobrir Conta com o seu like, o seu apoio E bora mano, simular até o final da primeira temporada E ver se com 17 anos ele vai ser emprestado ou vai ficar no Real Madrid Se ele ficar mano, quantas partidas, gols, assistências ele irá fazer na primeira temporada Final da primeira temporada mano, e tive uma surpresa O Renier foi emprestado para o Torino galera, da série A Mas agora como vocês podem ver ele tem uma visão geral de 74 né Diferente da que ele tinha no início do FIFA aqui Que era uma visão geral de 72 O ruim de ele ter ido para o Torino, que terminou em oitavo na série A É que eu não tenho os dados do campeonato italiano e de nenhuma liga lá da Itália mano E isso é uma das coisas que o FIFA tem que melhorar galera Tem a habilidade de você poder ver as estatísticas das outras ligas Mesmo você não treinando nelas E eu pesquisei também Liga Europa e Champions na primeira temporada Não consegui nenhum dado dele Bora ir para a segunda para ver se finalmente eu vou conseguir ver algumas coisas desse jogador Segunda temporada moleque cara, olha só mano Ele ficou no Real Madrid Visão geral de 77 agora Idade 19 anos Olha só a aceleração dele mano 91, pique 86, agilidade 81 Muito bom galera Na Copa da Espanha foram 4 jogos e um golzinho mano Olha só ele fez seu primeiro gol pelo Real Madrid Será que na La Liga ele fez mais gols galera? Bora descobrir Aliás, ele jogou mais que Vinicius Júnior mano na Copa da Espanha pelo menos Vinicius Júnior só fez uma partida mano Na La Liga galera, olha só mano 36 partidas 10 gols e 2 assistências Entre Vinicius Júnior e Rodrigo galera Ele só perdeu aqui para o Rodrigo Que fez menos partidas e 11 gols mano A simulação não é sobre o Vinicius Júnior Mas só estou comparando com os outros brasileiros do Real Madrid mano 7 partidas, 0 gols E na Champions League, será que ele mitou? Bora descobrir galera Na Champions League foram 8 jogos, 2 gols e 2 assistências Foi um vice artilheiro né Porque o Gareth Bale ali terminou com 4 gols Eden Hazard empatou com o Reinier ali galera E o Reinier ainda teve mais uma assistência em comparação com o Belga Mano, para a segunda temporada do Real Madrid foram ótimos números Foram 48 jogos, 13 gols e 4 assistências A La Liga por incrível que pareça mano Foi para o Barcelona mesmo o Real Madrid Tendo empatado no número de pontos Então a La Liga o Reinier ainda não ganhou E a Copa da Espanha ele ganhou mano Bora descobrir Também não galera Com o Real Madrid eles caíram na semifinal Foram goleados pelo arquirrival Barcelona E a Champions vai ser o Barcelona ou City Em todo experimento, reconstruindo o que eu faço é um ou outro Olha só mano, tô falando Olha só o Barcelona O Reinier viu o Barcelona mitar em todas as competições na Espanha Mas pelo menos ele conseguiu alguns bons números né moleca Bora ir para a terceira temporada e ver se o moleque arrebentou Final da terceira temporada Olha as habilidades do Reinier O moleque agora tem 20 anos e é habilidoso pra caramba Olha as estatísticas dele mano Aceleração 92 Pique 81 O moleque tá insano galera Na terceira temporada ele já não fez gol na Copa do Reis Fez 3 jogos Nenhum gol, nenhuma assistência Na La Liga galera Números melhores né 31 jogos, 7 gols e 6 assistências mano Vamos ver que posição ele ficou dos artilheiros aqui na La Liga Olha só o Rodrigo foi o melhor Olha só o Rodrigo mano Depois vem o Hazard Odegaard e o Reinier foi o quarto artilheiro do Real Madrid na La Liga Tá bom demais pô E na Champions na terceira temporada ele jogou pra caramba galera Só que ele não fez nenhum gol Deu duas assistências Então é claro mano Os números dele nessa terceira temporada não foi tão boa como na segunda Nessa temporada ele também não ganha a La Liga mano Barcelona mais uma vez com os mesmos 106 pontos da última temporada Real Madrid em quarto Será que ele teve sorte na Copa da Espanha mano Também não mano O Barcelona tá dominando aqui galera Nada também até o Atlético de Madrid ganhou a Champions E o Reinier com o Real Madrid não ganhou nada aqui nessa terceira temporada Será que na quarta temporada jogando pelo Real Madrid ou por outro time Ele vai ganhar algum título e vai fazer sei lá no mínimo uns 15 gols por temporada Bora descobrir No final da quarta temporada ele ainda segue no Real Madrid 21 anos Uma visão geral agora de 81 Beleza Tá na casa dos 90 Aceleração e pique galera Muito bom Vai mudando aqui Controle de bola 85 Condução 89 Força do chute 82 Cara Tá monstrinho mano E quanto ele custa no mercado? 27 milhões e 130 mil semanais do salário dele Na Copa do Rei ele fez 5 jogos e 2 gols e 0 assistências Rodrigo acabou sendo artilheiro aqui do Real Madrid nessa competição Na La Liga foram 38 jogos, 9 gols e 5 assistências Mas o quarto maior artilheiro do Real Madrid na La Liga nessa temporada Maluco do céu, na Champions League ele foi usado 11 vezes mano Não fez nenhum gol, mas conseguiu uma assistência La Liga mais uma vez galera, fregueses do Real Madrid mano, que terminou em primeiro Caramba mano, não vai ganhar nenhum título Será que ganhou a Copa do Rei galera? Primeiro título dele aqui galera, Copa do Rei Eles ganharam pra cima do Valencia E agora eu tô empolgado pra ver se ganharam a Champions League mano Olha só não, de novo City e Barcelona Vou dar um tiro nesse jogo Eles caíram na semifinal mano, pro Manchester City Se eu calculei certo o molecada, ele terminou a temporada com 54 jogos 11 gols e 6 assistências Fez mais gols em relação a terceira temporada Mas não fez mais assistências Na última ele conseguiu 8 E agora 6 Bora ver mano, a quinta temporada Será que o cara vai chegar mitando já? Olha o salto aí molecada 84 a visão geral dele agora 22 anos Mudando aqui rapidão, controle de bola 88, condução 90 O cara tá ficando um monstro molecada Eu acho que a Copa do Rei deu muito mal pro Real Madrid mano Deve ter caído na primeira partida Renier só fez uma, zero gols e zero assistências Olha só mano, todo mundo só fez uma partida Caíram aqui mano, passaram vergonha Na La Liga galera, pela primeira vez Ele fez menos de 7 gols na temporada 37 jogos, 3 gols e 1 assistência E galera, ele não foi convocado para a Copa do Mundo de 2022 Infelizmente, quem sabe na de 2026 Na Chupos League foram 8 jogos e 1 gol Então, já dá pra falar que essa foi a pior temporada do Renier aqui Nesse experimento É incrível como o Real Madrid não ganha a La Liga pessoal Em quinto lugar, horrível Copa da Espanha, bora descobrir aonde eles caíram mano Caíram lá nas primeiras lá Real Sociedad ganhou deles mano Uns 16 avos Só tá imitando a realidade mano Por isso que eles só fizeram uma partida Então certeza que nem Champions ganharam mano O Lyon galera, ganhou aqui na quinta temporada da Champions League Real Madrid caiu aonde mano Nossa, Real Madrid fez uma temporada péssima galera Caíram nas oitavas pro Liverpool Então por mais que ele tenha uma visão geral de 84 nessa quinta temporada galera Os números foram péssimos Nenhum título, 46 jogos, 4 gols e 1 assistência Melhorar pô Quinta temporada galera, uma visão geral de 85 Só aumentou uma casinha mano O valor dele galera Foi pra 52 milhões e parece que ele não teve nenhuma oferta de nenhum time Será galera que nessa temporada mano ele se redimiu Porque a quinta foi horrível Na Copa do Rei foram 3 jogos, 1 gol e 1 assistência Beleza Acho que não teve nenhum artilheiro não É, foi tudo empatado com os outros jogadores Na La Liga galera foi o terceiro maior artilheiro Boa, 38 jogos, 11 gols e 4 assistências Então já com esses números ele se redimiu da última temporada Fez mais gol que Salah Tá certo que ele, Salah fez menos jogos Mas mesmo assim né mano Olha isso E o Vinicius Júnior lá ó, melhorando pra caramba Como o Real Madrid foi péssimo na última temporada Eles foram disputar a Europa League mano E olha só O Reynier fez 12 jogos 2 gols e 2 assistências Então a minha opinião é que eles ganharam mano A Europa League Não, tem que ganhar né pô Eles terminaram em quarto aqui galera Essa sexta temporada Vendo o seu rival ganhar a La Liga Deve ser mano Triste demais Real Madrid não ganha mano A Copa do Rei também não ganharam mano Foi do Barcelona Real Madrid caiu nas quartas galera Para o Atlético de Madrid né Que acabou perdendo pro Barcelona Champions League City ganhou pra cima do Liverpool galera Só pra vocês verem E a Liga Europa mano Tem que ser o Real Madrid né galera Mano O Barcelona mano O Barcelona Até o Barcelona Ele é eliminado da Champions Pra ele ganhar aqui A Liga Europa Justo pro Barcelona mano Nas quartas aqui velho Tá de Mano Brincadeira isso Na sexta temporada galera Foram 53 jogos 14 gols 7 assistências Mais nenhum título mano O único título até agora Que ele ganhou galera Foi a Copa do Rei mano Na quarta temporada O Real Madrid O Real Madrid Reiner Vamos lá pô Nem Liga Europa tá ganhando O Taosso mano O Barcelona sacana também Bora ir pra sétima temporada Cansado de não ganhar nada No Real Madrid galera Ele tem o novo clube mano Olha só Olha só o Bar de Munique Que contratou ele E no final aqui Da sétima temporada Ele tem uma visão geral De 87 24 anos Beleza mano Aí ele falou Aqui na Bundesliga Eu vou detonar Vamos ver né Se isso vai ser verdade Olha as habilidades dele aí Show demais Controle da bola 94 O valor dele galera 65 milhões Então Quanto será Que o Bar de Munique Pagou por ele Será que eu consigo descobrir E bora ver No histórico de transferência Somam essas transferências né Da segunda janela Em janeiro Então certeza né Que ele foi transferido Na No começo da temporada europeia E isso a gente não consegue Descobrir o valor não mano Esse jogo Todo picotado né Devia mostrar tudo Pelo menos Temos a certeza Que ele jogou A temporada toda A sétima Pelo Bar de Munique Não foi metade Real Madrid E metade Barcelona Bora ver aqui Quem que foi os artilheiros O Gabriel Jesus Tá aqui também Marquinhos também Galera Ele só jogou uma vez Aqui na Pokal Na Copa da Alemanha Uma partida Sem nenhum gol E assistência Na Bundesliga Molecada Gabriel Jesus Foi o artilheiro E Renier galera Ah vai dizer Que ele não Não teve oportunidade Não mano Cadê Renier Olha aqui galera Cinco jogos Nenhum gol E nenhuma assistência A não ser Que ele tenha Mitado galera Na Champions League Essa vai ser a pior Temporada do Renier Com 87 divisão geral Na Champions League Galera Só Uma partida Aí Sacaneou de vez Com o Bar de Munique Ele ganhou a Bundesliga E isso não é novidade Pelo menos Ele tá colocando título No currículo Tá ligado E também ganharam a Copa da Alemanha Já Tá aumentando Mesmo Não jogando tanto Na Champions League O Liverpool Que foi campeão E o Bar de Munique Caiu em que posição Galera Caiu nas oitavas Pro Lyon Olha só 3x3 Agregado Gols Fora de casa Ao total Foram só 7 jogos Zero gol E zero assistência Então Nossa Triste demais A pior temporada Do cara Com uma visão geral De 87 E olha só Mano Quem ganha a Copa do Mundo De 2026 Brasil Pra cima da Itália Olha só O Vini Gole Ali com a taça Muito bem Mas será que Renier Tava no elenco Bora tentar descobrir Em 2026 Ele não foi convocado Ai 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 E mano Acho que nem Gabriel Jesus Foi convocado Não Foi sim Gabriel Jesus Tá ali 3 partidas Zero gol Zero assistência Vini Gole Que foi o herói da Copa Você Acredita nisso Vini Gole Vai ser O herói da Copa do Mundo De 2026 Ao lado do Rodrigo ainda Oitava temporada E a segunda Do Reynier No bairro de Munique Será que ele vai Se redimir mano Porque a primeira Aqui no time alemão Foi bem cheba Bora descobrir Uma visão geral De 88 Mano O valor dele 73 milhões Beleza Olha só As habilidades dele Bora mover 99 de aceleração 98 de pique Mas aquela coisa Não adianta ter essas Visão geral aqui E não vingar né mano Bora ver as estatísticas Desse moleque aqui Na temporada Número 8 Na Copa da Alemanha Galera 5 jogos E 2 gols Não tá mal Não foi o artilheiro Do time Porque tem Gabriel Jesus Mas não tá ruim Também não galera Aliás Olha só mano Fabião foi o artilheiro Aqui Reynier ficou Em quarto Empatado com o Valverde Beleza mano Hora de ver A Bundesliga Na Bundesliga Galera Foram 3 gols Foram 3 gols 16 jogos Muito cara Na frente dele mano Olha só Até o Valverde Fabián Tio Cueze Coman Gabriel Jesus Tá meio complicado Pra ele aqui mano Mas já é Números melhores Do que na última temporada E ele fez um golzinho Aqui galera Na Champions League Jogou 7 partidas Ganhou mais uma Bundesliga Galera Sua segunda E a Copa da Alemanha Também Também galera Então no total Agora ele tem Uma Copa do Rei Duas Bundesliga E duas Copa da Alemanha Ganhou a Champions League Também Vamos ver Olha só Não acredito Galera Ia fazer a tripla Se corou Mas olha Quem foi campeão O Vila Real Mano Tá de brincadeira Comigo O Vila Real Tirou a Champions Que era pra ser Do Reynier Também Caraca Nessa temporada Foram 28 jogos 6 gols E nenhuma assistência Melhor do que Na última temporada Primeira dele Na Alemanha Que foram 7 jogos Nenhum gol E nenhuma assistência Mas agora galera Bora entrar na nona temporada E ver se ele melhorou Pra caramba E se vai ficar Aí na casa dos 88 Vambora Aumentou o pontinho Mano Visão geral De 89 E o valor dele Tá chegando perto Dos 80 milhões De euros Show demais Aí tá a habilidade dele Bora ver As estatísticas Nessa nona temporada Na Copa da Alemanha Galera Ele não foi o artilheiro Não fez nenhum gol Olha aqui a posição dele galera Duas partidas Nenhum gol E agora Eles também tem Mais um segundo atacante Diogo Jota Mano Pra competir com ele Tem esse cara também Só que a habilidade dele Parece que não é grande não Aqui tá o problema dele Parece que Gabriel Jesus Também não está no elenco Então é oportunidade Do Reynier Comandar isso daqui E na Bundesliga Quem foi o artilheiro Olha só Foi Evina Valverde Fabian Cadê o Reynier Galera 14 jogos Um gol E uma assistência Na Copa América Foi convocado pela primeira vez Galera Só fez dois jogos Nenhum gol E pelo visto aqui A seleção brasileira Caiu na fase de grupos Aí é feio Na Champions League Galera Da temporada 2027 2028 Bora ver aqui Nenhum gol Nossa Essa temporada dele Foi horrível também Olha só Só jogou uma vez Na Champions League Cara Terceira Bundesliga Aí no currículo Do Reynier Beleza galera E a Pokal Ganhou Olha só Nem chegaram na final Dessa vez Não levaram a Pokal Bardil Munique Caiu nas quartas Pro Borussia Dortmund E a Champions League Que o Bardil Munique Perdeu na última temporada Galera Pro Vila Real Olha só Olha só Vila Real Mano Bi Da Champions Tô até me sentindo importante Olha o legado Que eu deixei pra eles Bardil Munique Ficou em terceiro Galera Então bora ver Se eles ganharam na Liga Europa Nem chegaram na final Aí é feio Caíram na semifinal Pro Real Sociedad E aqui então Na Liga Europa Ele fez alguma coisa Olha só Dois jogos E um gol Nada Significante 21 jogos Dois gols E uma assistência Cara Tá meio furada Essa ida dele aqui Pro Bardil Munique Pensando que ele ia brilhar Nada demais Bora ir pra décima temporada E ver mano Se em algum momento Ele vai Deslanchar Tá ligado O que todo mundo Tá esperando dele Bateu a casa dos 90 Pela primeira vez Com 27 anos Galera Será que isso vai transmitir Em gols Assistências Títulos Prêmios Bora descobrir Bardil Munique Provavelmente foi eliminado Cedo Porque ele não fez Nenhuma partida Consequentemente Nenhum gol Nenhuma assistência Bora ver a Bundesliga Diogo Jota Mano Tá fazendo o trabalho dele Gols O Rainier Não está 13 partidas 2 gols 4 assistências Os números Não são bons Jogou quase nada Galera Olha só Somente uma partida Ele fez o gol dele Mas ganhou uma Bundesliga Novamente Mano A sua Quarta Não ganhou a Pokal Imagina ganhar a Champions League Sem ele ter participado Ah não Quem ganhou foi o Liverpool Bardil Munique Caiu aonde Bora descobrir aqui Caíram nas oitavas Pro PSG A melhor temporada dele Foi a última Antes de ir para o Bardil Munique Ele fez 53 jogos 14 gols E 7 assistências Com uma visão geral de 90 Ele não consegue ser titular aqui Mano A única coisa que mudou aqui Foi a idade dele 28 anos Continua com a visão geral de 90 Bora ver O que ele fez aqui Nessa décima primeira temporada Olha isso Mesmo o Diogo J Com uma visão geral de 83 Ele é titular 4 jogos 4 gols Rainier 2 jogos 1 assistência Quarto artilheiro do clube Aqui nessa temporada Mais uma vez Jogou menos partidos 16 jogos 6 gols E 1 assistência O artilheiro do time Diogo J Que tem uma visão geral de 83 E Rainier de 90 E o Bardil Munique Deve ter feito algum papelão Galera Porque eles jogaram A Liga Europa Tá ligado E aqui ele fez uma partida Somente na Liga Europa Bora ver na Champions 4 jogos E 1 gol E pela primeira vez aqui Galera O Bardil Munique Não ganhou a Bundesliga Ah Coloca Diogo J De atacante titular Tem que perder mesmo E a Pocal Será que eles levaram? Não levaram Mano Olha isso Caiu na semifinal A Champions League Não ganharam Que a gente já viu Olha só Quase que é trio Vila Real Aqui Que que é isso E quem ganhou a Liga Europa Será que foi o Bardil Munique? Não cara Caramba Onde que eles caíram Aqui no Bardil Munique? Caíram nas oitavas Para a Fiorentina E acho que agora É a ladeira abaixo A primeira vez em 5 anos Que ele não ganha nenhum título Se bem que os outros Ele também não participou De nada Gigantesco Última temporada Desse experimento Parece que ele não vai sair Do lugar Não consegue destruir Vamos ver se ele foi convocado Para a Seleção Brasileira E as outras estatísticas Na Copa de 2030 Galera O Brasil perdeu Para a Itália De Zaniolo Olha só O moleque destruiu Dessa vez Não teve Vinícius Júnior Nem Rodrigo E será que Renier Dessa vez Foi convocado? Aqui Ele foi convocado E só fez duas partidas Então É seguro dizer Que ele mesmo Tendo aqui Galera Uma visão geral De 90 Não conseguiu causar Nenhum impacto Na Seleção E lembrando Esse daqui É a última Copa do Mundo No Moto Carreira Para o FIFA 20 A de 2030 A de Munique Passou vergonha E foi eliminada Na primeira partida Como vocês podem ver Evina fez Os dois gols Do Bar de Munique Aqui Na Pocal Renier Nem jogou Zero partida Zero gols Óbvio Na Bundesliga Galera Mais uma vez Sendo preterido Para o Diogo Jota Que nem sei A visão geral Mais dele Olha aqui Quatro gols E três assistências Na Bundesliga Em 14 Aliás 19 jogos Cara parece que não é goleador Larguei mão Olha só Na Champions League Dois jogos Nenhum gol Nenhuma assistência Pelo menos ganhou O Bundesliga Novamente O Borussia Dortmund Ficou em segundo E Não ganhou a Pocal Caíram Ixi Caíram 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 na primeira Não Aqui ó Na rodada Dois Galera PSG Foi o campeão Da Champions Para cima Do City E o Bayern De Munique Galera Caiu Nas oitavas Começou a ser aquele time Que Só bom na Alemanha mesmo E na Europa Não assustava mais ninguém E essas são as estatísticas Do Renier Durante todas as temporadas Desse experimento Galera Como vocês podem ver A época mais goleadora Dele mesmo Foi Um ano Antes de ir Para o Bayern de Munique E no clube alemão A melhor fase dele Foi Na 2026 2027 Quando ele ganhou Uma Copa da Alemanha Bundesliga E vice da Champions Dali e depois Só Bundesliga E jogando Poucas partidas Será que vai ser assim A carreira dele Sim ou não Quero saber La tua opinione Não mexi nada Não aterei em nada Só fiquei na liga Acompanhando ele Quero saber a sua opinião Aquele like E qual deveria ser O próximo jogador Que eu posso fazer Esse experimento Fala aqui pra mim É nóis Lute pelos seus sonhos Tchau